Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, em uma boate, aqui na zona sul E a todo amor, é com outro amor, que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram torno E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, só o cinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate, aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite, da boate azul E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi fora Fecharam-se as portas, sózinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate, aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite, da boate azul E aí 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 Legenda Adriana Zanotto